Fala galera, TV Gamers da área, eu sou o Luiz, a coach da nossa série do UFC 2 Modo Carreira com o Carrapato Henderson e bora lá mano, próxima luta aqui velho, eu não lembro quem é a nossa próxima luta, vamos dar uma olhada é um bote né velho, eu vi o Cummins ali, até pensei que era contra ele, mas não, é um bote hein é aquele Rollins, vamos fazer a primeira luta do card preliminar que é um belo card hein mano, temos o Velasquez versus o Wolverine, temos o Hendrix versus o Daniel Maia Gustavson, temos também o Cummins, Namarunas, então mano, um belo card, bora lá, priva esse card mano com o Carrapato Henderson, vamos de branquinho mesmo velho, bora lá para a luta logo a seguir, uma luta de pesos leves entre o Merciless e o The Executioner beleza mano, bora lá diretão para a luta, eu não vou deixar as apresentações mano pois são, é um bote né, quando eu tiver os lutadores reais eu deixo, beleza também porque não dá mais para pular né, eu uso os cards no final agora que impossibilita eu deixar aquele botão para pular, então vamos assim mesmo com a coisa e os comentários que eu volto com as apresentações tá olha aí, Carrapato Henderson já deu uma, já tem que grudar, tentou grudar a perna, não conseguiu calma aí Carrapato, tem que dar umas baterinhas para derrubar né troca bem também o Carrapato mano, só chão, o cara tá espertíssimo mano por isso eu vou dar umas bicudas aqui mano, tentar um clinch, pegar o Thai, vamos pegar o Thai não, 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 boa ah, não tá pegando o Thai mano, não, 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 não pode deixar, não pode deixar tem que sair daí, tem que sair daí, tem que sair daí, vai batendo, vai batendo tô tentando defender mano, boa não sei se sair, viram que eu não tomei muito soco na cara ali, por isso que eu tava dando um soco velho quase agora vai pro chão mano, tá muito resistente vamos tentar Kimura, vamos tentar Kimura, vamos tentar Kimura atenção essa Kimura aqui, boa já passou, já passou Carrapato Anderson ai o cara na no último segundo mano cotovelada, vai cotovelada isso, vai cotovelada boa, boa vamos abrindo, vamos abrindo agora ferrou, agora ferrou vai tentar montar beleza, montou a garra e levanta, boa Carrapato é isso aí mano, passou do chão agora cara chutinho boa vamos de novo pro chão vamos de novo pro chão tentar montada quero dar uma castigada nele aqui pro down pound mano down pound vamos pro down pound 100 quilos aqui pra tentar a finalização aqui não dá pra fazer nada velho tenta montar de novo, não deu pra montar e virou não deu pra montar e conseguiu virar ainda vou fechar a guarda e consigo trabalhar por baixo aqui ó vou tentar o triângulo vou tentar o triângulo, não deu meu vigor tá baixíssimo né nossa o ground pound dele é o ground pound dele fecha a guarda eu vou tentar levantar mano não, vou tentar a chave de braço será que meu vigor desse jeito? meu vigor desse jeito vai ser difícil é o vigor desse jeito é bem complicado tem que virar tem que fazer alguma coisa vamos terminar a bacena aqui por baixo mesmo tá então final de primeiro round mano primeiro round todo nosso né de novo algum golpe reabriu o ferimento agora eu preciso cautela pra não piorar ainda mais completamente nosso primeiro round ele tentou conseguiu até algumas raspadas mas nada demais aí mais um golpe que acerta na mosca boa precisão até capaz aí que vocês estavam escutando mano o podcast rolando eu tava ouvindo um barulho velho e era o podcast eu bati o dedo no no celular aqui esqueci de multar ele desculpem por isso tá não sei se saiu muito ou pouco aí o celular tá bem do meu lado do lado do microfone aqui bom bora lá mano para o segundo round eu vou deixar na descrição o teu nome do podcast aí vambora vambora opa fui mal agora hein olha o chutão olha o chutão na cara vamos levar já pro chão vamos trabalhar esse chão mano cem quilos ele tá Kimurinha com vigor alto Kimurinha com vigor alto é bom Kimurinha com vigor alto é bom será que vai terminar no armlock? será que vai terminar no armlock? ai que maldito mano tá tirando o braço agora na corda fechada ele tá arrancando esse braço de algum jeito ali toma essa na cara mano vamos de novo vamos de novo mostrando os caras chatos que lutamos na última temporada né na pancadinha maurus games jogos para playstation 4 xbox one a preços acessíveis links e informações na descrição desse vídeo passou 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 só vamos só vamos agora vai complicar não complicou não complicou ai me escorregou meu dedo mas tá quase mas tá quase foi foi mano que finalização sensacional mano gravata japonesa aí que também é um estrangulamento né claro bem complexo bem difícil não aguentou né ia arrancar o tronco dele pra fora ia arrancar o tronco mano bem apertado na finalização e ai de novo não havia outra opção se não desistir que luta hein mano que luta do carrapato Anderson só no chão lutou demais até em pé ele lutou bem com a finalização o executor chega a vitória com a finalização tá então carrapato Anderson vitória por finalização gravata japonesa que luta mano que luta do carrapato a segunda luta apenas dele na UFC com a segunda vitória mano bora lá teremos sim mais uma luta hoje vamos ver aqui os resultados finais o Camins venceu na luta principal né ganhou aí como luta da noite o Wolverine ganhou do Velasquez ganhou aí como desempenho da noite com o nocaute o Hendricks ganhou do Damian Maia normal né desempenho da noite aí finalização hein isso é um fato inusitado eu acharia que o Hendricks ganhasse do Damian Maia tranquilamente mas não no chão não na finalização e o Gustavson ali perdeu e a Namahunas ganhou e é isso mano bora lá para a nossa próxima luta beleza bora lá mano para a próxima luta vamos fazer aí novamente na primeira luta aí do card do card preliminar primeira luta da noite se trata aí do UFC Fight Night então é um UFC um pouco menor né do que seria aí um UFC com número apenas o UFC 169, 156 porque eu falei 169 né 156 ou seja de número mas temos ali a Holly Holme mano que é uma lutadora bem boa e lutando aí no card principal mas apenas aí a segunda luta né do card principal na Namahunas de novo lutando tendo o Sejudo o Moraga o Gustavson também é um UFC Fight Night mas bem bom né bora lá então mano para a luta contra esse Mori e vamos tentar vencer novamente levar a luta para o chão é claro nossa estratégia agora é essa a seguir um combate de pesos leves entre The Giant e The Executioner beleza mano bora lá para a luta vamos já direta o cara é do Karate parece hein Karate Muay Thai não sei vamos lá já comecei dando um bica já comecei dando um bica dá uns dois soquinhos levar pro chão mano acertou bem esse gancho boa perfear mas por que você soltou mano? por enquanto eu tenho só essa queda tá galera eu comprei a luta já montei já montei já montei já bom pro round power já abriu o supercílio ali já vai acabar a luta e vai acabar a luta dá cotovelada dá cotovelada já dando cotovelada vai acabar a luta conseguiu levantar sensacionalmente hein caraca levantou mano montado boa chutão na cara vamos de novo pra perna vamos de novo pra perna já levamos vamos tentar a finalização vamos tentar a Kimura vamos tentar a Kimura não foi agora vai agora vai encaixou vambora beleza ficou bem puxou pro armlock puxou pro armlock soltei o botão aqui soltei o botão aqui mas vai vamos que vai vamos que ai no finalzinho ele conseguiu girar eu ia falar isso agora se ele conseguir girar ali ele sai vamos bater até ele levantar agora que eu tô morrendo aqui os caras tá sangrando demais olha o que tem de sangue ali no chão eu vou bater até acabar a luta aqui véi faz pra ir norte sul eu vou batendo eu vou batendo e tá o Sprawzinho aqui eu tô sem vigor nenhum pra tentar fazer qualquer coisa boa vem vem pro chão mano vem pro chão mano quer não né quer não beleza nossa ia pro chute ele deu bem agora o soco perna de novo velho é só chão o esquema é tentar travar o braço dele mas não consegui vamos pra trás vamos pra trás só no ground pound só no ground pound bater muito aqui acaba hein tentar a Kimura tentar a Kimura ah nem adianta porque meu vigor tá zoado quase vai a montada só aí continua o ground pound continua batendo mano o cara já tá estraçalhado olha a cara dele mano tá irreconhecível já agora foi mal né agora foi mal vou entrar no clinch mas vai fazer alguma coisa não quis clinch não hein mano o cara não quis clinch nossa bicaça na cara cuidado com o com o chute desse cara ó cuidado com o chute dele boa carrapato né mano carrapato grusou já era tentar uma montada montou montou castiga castiga agora é pra castigar mano é pra castigar arranca o olho dele arranca o olho dele que pau giro até acaba hein que pau giro até acaba salvo pelo gongo salvo pelo gongo mano usar a máquina do tempo e assistir aos melhores momentos do round só aí minha tática velho estragar o cara velho estragar a cara dele no ground pound e aí com ele mais estragado tentar uma finalização e é chão né mano nosso colocador é de chão eu vou levar pro chão até o final não tomamos nenhum soco eu acho ah não tomamos ou é dele não sei se é dele ou não aquele soco mas super si acho que abriu ali vamos lá para o segundo round já tomou já tomou mas eu tomei também o cara tá vindo mais pra cima nesse segundo round hein ó lá ó lá ó lá boa grudou a perna ali carrapato já era velho levanta a postura levanta a postura ó o ground pound ó o ground pound meia guarda pegar cem quilos aqui pra tentar a Kimura de novo boa passamos bem agora hein passamos bem agora ah velho ele nem girou agora também pensei que ia quebrar o braço dele o cara foi bem tá saindo bem boa vou tentar entrar no clinch aqui boa 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 entrou entrou o thai entrou o thai boa boa na cabeça carrapato carrapato vamos carrapato calma pegar o thai de novo boa bom quebrar né bom quebrar isso daqui estamos sem vigor nenhum o cara aguenta hein mano o cara aguenta pancada consumamento físico em dia nossa tentei quebrar mas não deu muito certo não de novo calma calma desespero não vai adiantar agora sim cem quilos cem quilos boa dá uns soquinhos pegar ali o norte-sul vai pra trás vai pra trás vai pras costas vai pras costas vai pras costas que é pra acabar ele conseguiu girar ali boa tenta dar uma montada conseguimos montar hein conseguimos montar agora é bater o ground pound vamos no ground pound vamos no ground pound só batendo será que eu tô sem vigor nenhum ali em baixo ali em cima tá então consigo levantar depois uma um sofrimento no chão né virou ali passageiro da agonia mano tentou derrubar hein tentou derrubar tá vendo que tá perdendo bate o desespero boa deixa ele ir pra cima deixa ele ir pra cima deixa ele ir pra cima ah era pra que dar hein mano boa como não temos muita potência na perna então ele não cai né com esses chutes aqui tenta levar pro chão tenta terminar no chão segundo round dá pra terminar montado é melhor ainda montado é melhor ainda deu dois soquinhos ali pelo menos tá então final do segundo round se a luta terminasse agora pro decisão dos juízes levaríamos a luta não tem como não levar essa luta compacto com os momentos marcantes desse round linda execução desse chute direto na cabeça e o sangue aí né que tá no carrapato é quase todo do cara véi nossa nossa olha só voando sangue e outro chute entrando certeiro na cabeça é engraçado né agora que estamos batendo pra caramba não mostra nossas quedas mas quando os caras quedavam a gente toda hora sempre mostrava a queda é esse jogo vai meio contra o jogador eu acho vamos embora para o terceiro round terceiro e último round já bateu já deixa já deixa o pé de alguma solada na cara dele deixou mais uma já mandou vai pra perna carrapato vai pra perna carrapato sai daquela montagem o cara tá ligeiro hein o cara tá ligeiro mano boa consigo trabalhar vou fechar essa guarda vou trabalhar por baixo agora aqui só fechar a guarda só fechar a guarda hum tirou o braço ali na última última segunda hein deixa o braço aí deixa o braço aí deixou deixou o braço vai acabar no armlock hein boa virou virou o armlock é só puxar arranca 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 se não bater eu vou levar pra casa se não bater eu vou levar pra casa eu vou levar pra casa vai acabar a luta carrapato green conseguiu girar no finalzinho incrível mano caraca não tinha mais nem comando para fazer ali eu tô conseguindo fazer o que eu tô fazendo aqui no chão mano sem vigor porque ele é do Gil né levantar agora é hora de levantar ele não quer levantar mais não mano vou mochilar de novo então quem sabe o Mata Leão quem sabe o Mata Leão quem sabe o Mata Leão quem sabe é difícil tá sem vigor nenhum sem vigor nenhum mano pelo menos sobre as costas bate boa 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 vamos levantar vamos levantar tô sem vigor mano sem vigor estamos ganhando a luta boa tranquilo só tranquilo tranquilidade dá uma zoadinha nele chama pra cima vamos levar pro chão vamos levar pro chão deixa só ele vir pra cima que a gente vai pro chão de novo vai cara tomamos forte agora hein não quer mais luta agarrada não mas não tem querer não tem querer aqui é carrapato aquele chute que ele nos deu foi fortíssimo olha não conseguia virar ali mano o cara foi bem agora o cara foi bem demais agora tem que defender tem que defender caraca ficou complicada a luta no final hein mano último round tô achando que é dele vamos tentar o Mata Leão vamos tentar o Mata Leão não vai deixar né deixou deixou entrar o Mata Leão mas eu tô sem sem vigor nenhum faltam 20 segundos passou passou pro Armlock vamos agora é pra acabar é pra acabar é pra acabar ele consegue virar de novo não é possível isso daqui é o rei das antes de finalizações é o rei das saídas e finalizações mano caraca o cara sobreviveu a luta ó primeiro round ele saiu da finalização no Armlock ali a chave de braço segundo round ele saiu de outra finalização e no terceiro round saiu de outra finalização e no segundo round foram duas eu acho não tem como a luta não ser nossa né velho seria muito não gostar do jogador todos os três jogadores jogaram nesse contato 30 e 27 jogaram o vencedor pela decisão Enderstein o Executioner leva a vitória desta noite por decisão unânime Taidão Carrapato Anderson não tinha como né velho não tinha como ele não ganhar foi muito superior aí a luta o aniversário aí vendeu muito caro a derrota três vitórias aí mano terceira luta do Carrapato Anderson a terceira vitória muito bom essa luta foi a lutaça hein mano Carrapato dominou do começo ao fim tivemos aí a vitória do Moraga a derrota do Gustavson a derrota da Holly Holmer e a derrota também aí da Nabarunas se ele tem uma dificuldade para falar esse nome e o Bagout 9 também venceu mas bom galera então é isso vou ficando por aqui vídeos do FC um dia sim um dia não então hoje na terça o próximo aí na quinta-feira beleza bom galera então é isso vou ficando por aqui dê um like um favorito no vídeo se você gostou e para ajudar a divulgação no canal se inscreva caso não seja inscrito é isso muito obrigado pela visualização e até mais e até mais